Então, mais uma live, minha segunda live, e hoje eu vou entrevistar o Gabriel, o Gabriel Vitorino, que está morando na França, um guitarrista carioca, se não me engano, acredito que sim, e está morando na França já há um tempo, e fez o curso, foi um dos alunos internacionais, a gente teve alunos portugueses, alunos da Espanha, tivemos argentinos, e agora também tivemos alunos brasileiros que estão morando fora. Então, Gabriel, você está aí? Já está, né? Ah, legal. E aí, tudo bom, cara? Tudo certo, Eri. Que horas são aí agora? São sete. Acabei de pegar o trabalho. Aqui você viu que ainda está bem claro, né? É. O sol carioca está mandando ver aqui hoje, mas... Antes, ontem, o bicho estava pegando, agora tem uma refrescadinha, mas o sol está de lascar aí, está muito frio aí. Aqui está, até que está tranquilo, está uns oito, sete. Está tranquilo, para a França está legal. Para a França está bom, mas eu estou no sul também, então é melhor. Ah, sul da França é tranquilão. Você está em que cidade? Marseille. Marseille? Ah, bem no sul mesmo, eu estive aí uma vez. Tive umas duas vezes aí, toquei com o João Bosco aí, com o Robertinho Silva. Fiz umas coisas aí, Marseille. Legal. Aqui até tem bastante coisa de jazz, tem festivais e tal. Legal. Eu lembro, né? Porque eu fui, eu fui finalzinho da década de 90, início da década de 2000, né? Tinha uns 400 festivais aí, só na França. Impressionante. Tem um mercado ali, né? É. O jazz na Europa, naquela época, eu não sei como é que está agora. Eu acho que agora com essa crise geral, assim, mundial, pode ter diminuído um pouco. Mas era uma coisa, era uma coisa, assim, incrível. O North Sea Jazz Festival na Holanda, só... Eu lembro que por dia, tinha uns 60 concertos por dia lá. No sul da França, tem, acho que no período do verão, deve ter uns 10 festivais bem grandes. Assim, aqui em Marseille tem um que até tocou o Marcos Miller esse ano. Ah, legal. É. É a Europa, né? Um centro cultural que a gente não pode dispensar. Realmente é um lugar... O pessoal dá muito valor ao jazz, assim, né? É um mercadão mesmo, né? E me diz uma coisa, há quanto tempo você já está aí na França? Hoje faz seis anos. Seis anos? Seis. Ainda está com sotaque carioca um pouquinho, né? Anos. Ah, ainda tem bastante. Isso aí eu não vou perder nunca. É, você não tem jeito. Sotaque muito forte, eu também tenho um pouco. Mas, então, seis anos aí. Você tem... Está gostando de estar aí, está tocando? O que você tem feito? Então, eu trabalho aqui. Eu vim para estudar. Eu vim para cá para fazer uma faculdade... Aqui não é bem uma faculdade, né? Uma escola de engenharia, que ele chama, meio diferente. Eu vim para cá estudar. E aí, meio que vindo para cá, eu meio que dei uma largada na música total. E aí, nos últimos dois anos, um ano e meio, eu voltei a tocar. Pô, que ótimo. Que legal. Largar a música, você não pode fazer isso, cara. Pois é. Pelo que eu vi no curso, você largar a música é um pecado. Você teve muita facilidade de pegar as frases e tudo. Eu sempre... Eu comecei muito pequeno. Comecei quando eu tinha sete anos e estudei. Estudava pra caramba. Na época, eu tocava mais rock. Depois, fui tocar no... Depois, fui fazer o Siga, lá do Youngest, aí no Rio. Ah, você fez o Siga? Você chegou a fazer algum workshop comigo? Andei fazendo coisas lá. Ah, tem um tempo já que eu fiz. Deve ter uns 10, 11 anos que eu fiz o Siga. Então, foi na época. Eu não lembro do mesmo. Eu fiz muita coisa no Siga. O Nelson também deu vários workshops lá e tal. O Nelson não lembra de ter workshop dele. Eu não fui, mas eu lembro que tinha. Mas o seu, eu não lembro direito. Mas eu não fiz guitarra lá, não. Eu só fiz harmonia e percepção. Ótimo. Ah, mas harmonia e percepção são praticamente pré-requisitos, né? Pra quem quer improvisar bem, né? Saber a harmonia. Ter uma percepção, conseguir ouvir os acordes, reconhecer os acordes, as notas. É fundamental. Talvez isso tenha te ajudado bastante no curso. Com certeza. Os cursos eram muito bons aí. Mas aí, eu não sei o que aconteceu. Me arrependo um pouco, mas dei uma largada. Decidi estudar matemática. E aí, agora que eu vou voltando. Eu estou começando a entender a sua facilidade nesse curso. No curso, no primeiro intensivo que você fez. Porque matemática também tem tudo a ver com música, né? Você ligar na análise melódica das frases, é toda numerada, né? Toda matemática. É, essa parte relativa também, de pensar bem relativa, acho bem interessante, né? Em pensar... E acho que tem bastante a ver, é. Então, aproveitando esse gancho, o que você achou, assim... Te motivou a manter o teu estudo de guitarra, assim? O que você achou do... Você que estava quase parado e voltou, assim? O que mais te influenciou? O que você mais gostou do curso, do intensivo que você fez? Caiu numa época muito boa pra mim. Porque eu estava... Recomecei, eu estava tocando rock, mas eu queria improvisar jazz. É o que eu queria fazer. E sozinho é um pouco difícil. Estava tentando e tal. E foi muito bom, porque eu já tinha aprendido umas frases, mas ali eu sabia que... Primeira coisa, teve uma rotina diária de todo dia estar estudando. Isso foi muito bom. E sabia que os solos estavam todos meio que feitos ali pra gente, assim. Os solos eram bem didáticos, as frases estavam bem bonitinhas ali. Eu consegui entender tudo muito bem. Então, isso foi muito bom. E também ter o retorno, né? O retorno é muito importante. Foi retorno diário, era muito bom. Pra mim foi muito... Eu vejo a diferença agora, a fluência e tudo mais. Em um mês já deu uma evoluída boa. Acho que é um trabalho pra vida toda, mas em um mês já... O efeito foi muito legal. Você sabe que você tem acesso a mais um ano lá, né? Pelo link, né? Que você reteneu. Isso. Isso, tem. Tá tudo lá pra sua referência. É, às vezes eu vejo... Esqueci essa frase, vou lá catar no solo como é que era. Já estou usando. Eu estava falando com o Marcos ontem, né? É o seguinte. Poxa, nesse mês eu senti que vocês deram uma evoluída boa. O material está lá pra mais um ano. Agora, vocês têm que tentar forçar e usar o que vocês aprenderam. Mesmo se ainda está muito à vontade, nos shows mesmo, ao vivo. Procure usar. Não fica com medo, não. Aliás, eu estou tocando com o Jerry Bergonsen, que é uma certa frequência. De três em três meses eu faço um show pra ele lá em Boston. Ele experimenta o tempo todo. O pessoal lá não tem medo de errar. Eles experimentam mesmo. Erram. Ah, aquela frase nesse tom. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Rola um laboratório, entendeu? Dá uma ouvidinha. No meu YouTube, eu postei algumas coisas no YouTube e no Facebook mesmo. Até que no Instagram. Eu ouvi o Jerry Bergonsen solando. Ouvi o Jerry Bergonsen solando pra você ver como é que ele está arriscando o tempo todo. Você percebe? É, e também outra coisa bem legal nisso foi que aprender todas essas frases que você deu pra gente, a gente já começa a ouvir essas frases em um monte de lugar, né? Eu já estou ouvindo um monte de guitarrista e eu ouço essa frase aí e eu sei como é que ela começa, pelo menos. Não sei. É, tipo o Caio Ficha, né? Ah, aquilo ali eu já aprendi em algum lugar. É, isso aí. Pois é. É, o fraseado de jazz, aquele papo, né? Ele tem uma cara, mas só que, assim, você vê um guitarrista A, B, C, D, cada um vai fazer as mesmas estruturas, mais ou menos, mas do seu jeito. Aí que é legal. Você vê o Pat Martini, ele vai usar uma ideia que você já viu no Pat Martino, você já viu no S, mas ele faz do jeito dele, com o timbre dele, de repente com articulação própria, entendeu? Isso que é legal, mas o estudo básico é basicamente o mesmo. Isso, é. O Pat Martino mesmo, eu lembro que uma época depois eu estava estudando bastante o Wesley, uma época depois eu ouvi o Pat Martino e eu falei, caramba, isso aqui parece muito com o solo do Wesley, Days of Wine and Roses, só que o cara pegou essa ideia e mandou a ver, assim, fez um monte de coisa. É muito legal. E o curso você ainda falava bastante disso, era bem importante. É, eu realmente, assim, eu gosto muito desse assunto, né? Então, por exemplo, é claro que o curso tem as aulas pré-gravadas e tal, que eu já gravei, então elas são enviadas, mas os áudios que eu mandei, sinceramente, eu não tenho, eu falo bastante, até não me percebi, que eu fico até cortando as pessoas, porque eu falo muito. Eu tenho muitas ideias para falar e às vezes, só nos áudios mesmo, que são os áudios que acontecem dia a dia no curso, que eu faço de forma natural, ali eu falo muita coisa, que às vezes, caramba, isso podia estar na aula pré-gravada. Aí eu vou e... Lembra da análise de melódica? Acabei fazendo um... Isso. Acabei dando a aula sexta sobre a análise de melódica. E realmente era muito útil de ter todos os áudios. Eu, todo dia de manhã, quando ia tomando café, eu botava lá para ouvir o áudio de todo mundo, assim, e ficava ouvindo, porque realmente tinha muita informação nos áudios legais, assim, e que era diferente, o pessoal perguntava um monte de coisa, e era muito bom isso. Exatamente. O curso não está... O que eu acho legal dessa questão, do curso, ele não é presencial, mas é quase, isso transforma o curso em quase presencial. E os alunos perguntando me dão ideias também, são dúvidas que vão sendo levantadas. Algumas têm super a jeito com o curso, outras têm menos, mas a música é uma coisa só. Então, às vezes o cara pergunta de música modal, por exemplo. As improvisações são de música tonal, mas a música modal vai ajudar muito o processo de improvisação também. O que é a improvisação? A gente usa os modos para colorir os acordes, para colorir os acordes da música tonal, dos standards que a gente aprendeu no curso. Então, tudo acaba tendo relação uma coisa com a outra. E análise melódica também, quer dizer, o que é improvisação? É uma melodia que a gente está criando na hora. Então, saber a análise melódica, saber o que cada nota está fazendo em relação ao acorde, por que essa frase suou bem, por que essa não, isso é uma coisa que eu achei que podia estar até já nas aulas pré-gravadas. Não estavam, aí eu mandei, improvisei e coloquei nos áudios, postei os links, entendeu? Espero que isso tenha realmente ajudado também. E também, assim, eu fiquei bem impressionado que a gente mandava um vídeo tocando e tal, e você conseguia falar que tinha uma notinha ali que estava ruim, e era muito bom, porque às vezes, se eu não tivesse esse retorno, eu ia passar direto, eu ia aprender a frase ali com as notas meio erradas mesmo. Uma notinha numa frase rápida, isso é muito legal. Foi muito bom para mim. Foi impressionado. Me desculpa, tá? Me desculpa você tão chato assim. Não, mas é bom, foi muito bom, porque senão eu estaria tocando tudo errado. Não, não, não. Você, não. É claro, você, por exemplo, um aluno que teve muita facilidade, você ou o Marcos Mendonça, dentre outros vários, né? Infelizmente, eu não posso entrevistar todo mundo, porque eu não tenho tempo hábil para isso. Mas, assim, vocês tiveram muita facilidade, acertavam 99% do solo, é claro que aquela notinha que está diferente vai chamar a atenção, né? Passar só uma notinha, dá uma olhadinha lá, e tal, e ver que notinha aquela, né? Uma nota, uma nota não, errada não existe, né? Análise melódica está aí para nos falar. Você pode usar qualquer nota, em qualquer lugar. Só que algumas notas são mais difíceis de tratar. São as chamadas... Eu detesto o nome de nota evitada, né? Mas, são notas, vamos dizer assim, notas não harmônicas, né? Notas que têm mais dificuldade de encaixar no acorde. Essa a gente tem que tratar elas melhor. Só isso. A gente tem que ter uma maneira específica de tratar, né? Então, às vezes, elas ficam na cara, aparece assim, ah, o cara acertou 99 em 100, errou uma, a gente vê, ah, aquela ali, né? Mas você me perdoe, se eu achar aqui. Nada, isso é muito bom, porque o jogo ali era esse, né? Aprender o solo, tirar o solo todo de ouvidas, todas as notinhas, né? Isso aí foi importante, porque agora, eu acho que eu melhorei bastante nisso, porque eu tenho certeza que muita frase que eu aprendi antes com as notinhas erradas. Agora eu estou bem mais chato com isso, fico ouvindo a nota cada vez, até ter certeza absoluta que ela está boa. E foi muito bom isso, porque realmente, eu acho que o ouvido melhorou bastante. E essa notinha que às vezes você toca errado, basta você pensar assim, poxa, como é que eu poderia ter aplicado essa nota? Eu vou manter ela, só que agora eu vou resolvê-la meio tom acima e meio tom abaixo. Uma vez o Michael Brecker, ele deu um workshop, ele tocou uma pentatônica toda meio tom abaixo, toda errada. E aí ele falou assim, para o pessoal, ele falou assim, agora eu vou tocá-la imediatamente no lugar certo. E aí todas essas notas da pentatônica erradas vão parecer que foram notas de passagem. mas ele fez uma coisa genial, quer dizer, chega um ponto que você tem muito vocabulário, muita informação, você perde o medo dessas notas erradas, você começa a perder o medo, começa a tocar elas e saber resolver, saber tratar elas. Com o tempo, isso vai acontecer. Aí você começa a tocar praticamente qualquer coisa, você acaba dando um jeito para aquelas coisas casarem. Isso no nível mais avançado, claro. Chegar aí, então lá. Você vai chegar, claro. Nesse mesmo intensivo, eu tenho que pedir, que, aliás, até esse próximo intensivo que as inscrições acabam hoje, infelizmente, a gente tem que fechar, já tem muita gente, eu tenho que dar esse apoio individual. Vai ter uma semana extra, eu vou, estou até dando um spoiler aqui, eu acho, que é um curso de quatro semanas. Vai ter um antes e depois, um solo, uma primeira tarefa, que é o solo de Blue Boss, depois a mesma tarefa, depois de um mês, depois de cinco semanas. A gente sentia, para vocês sentirem, você não, você já fez o curso, quem vai fazer agora, sentir essa evolução. Você sentiu essa evolução? Sentia até, na verdade, foi até engraçado, porque eu tinha, eu vi que tinha muito mais vocabulário, até tinha que escolher na hora as frases mais que viriam. No começo, eu tinha tão pouca frase que eu sabia já qual ia tocar, porque eu só tinha aquela ali, o dois cinco menor, eu só sabia que eu estava lá. Agora eu já sabia um monte, mas ficou bem mais fluente o solo. E uma coisa para falar com o pessoal, que para mim foi, foi a primeira vez que eu enviei vídeo meu, improvisando em jazz. e eu fiquei nervoso e tal, mas a parada é um guiar mesmo, não tem essa de medo, a galera está todo mundo lá, todo mundo é, pelo menos, todo mundo é muito, todo mundo está lá para aprender, não tem essa de vergonha. Lógico, eu acho que assim, quem é um pouquinho mais de cara de pau tem uma vantagem em relação a qualquer aprendizado, eu acho que você tem que ser cara de, não é cara de pau, você tem que se jogar na coisa, você está ali para aprender, quer dizer, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei isso, eu quero melhorar isso, entendeu? É isso aí. Porque senão, se você ficar travado, ficar preocupado em errar, então você está num lugar errado, porque ali é para errar, ali é para errar, ser analisado pelo professor e não evoluir. Então o lugar para errar é ali, você tem que evitar errar e não choco. É isso aí. E muita gente erra em show também, não tem problema, perder o medo de errar, é um dos pré-requisitos assim, para o próprio realizado, perder o medo de errar. Pois é. Não sei se foi o Michael Jordan que falou isso, falou assim, eu já errei não sei quantas mil cestas e por isso eu tive sucesso. Tem que ficar treinando, 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 errando, errando, até começar a acertar, acertar, acertar. É isso aí. E também, o negócio das frases legal que você falou, que você falou, você está com facilidade de pegar as frases e falou para começar a prestar atenção em desenvolvimento de motivos e tal, e nos solos tinha bastante isso também, tinha desenvolvimento de motivo, que era, e eu comecei a prestar atenção em mais coisas e você conseguiu falar, abrir bastante a cabeça para coisas que eu nem sabia direito, assim, o que que era, e aí comecei a dar uma olhada e tal também, também legal. Que ótimo. É, porque o solo, tudo bem, o tema da música, ele é construído de uma forma, o compositor demora a compor o tema da música, às vezes fica dias fazendo uma música, reitera o motivo aqui, varia ali e tal, nós temos que fazer na hora, fazer na hora, e é mais difícil a gente pensar numa arquitetura do solo como um todo, é um pouco mais difícil do que a gente está fazendo na hora, mas que bom que você percebeu isso, dá para a gente fazer um pouco, dá para a gente simular um pouco no nosso solo, uma construção temática nele, se você percebeu isso, isso é ótimo. Isso aí, é melhor. Mas é isso, Gabriel, poxa, que bom que você curtiu, que bom que você está evoluindo, espero que você, nesse ano, que ainda tem material lá, continue, arrisca, tenta aplicar aquilo nas outras situações, nos seus gigs, nos seus trabalhos, e quando você vier aqui no Brasil, dá um toque, para ver se a gente vai tomar uma cerveja, de ouvir um som por aí, e tocar um pouco junto. Beleza, muito obrigado, agradeço a você e ao Nelson, foi muito legal esse curso, realmente deu uma animada boa, e também aprendi bastante coisa, muito obrigado. Que ótimo, parabéns, sua participação foi maravilhosa, parabéns. Obrigado. Isso aí, agora estou falando para a galera que não fez o curso, gente, acaba as inscrições hoje, vamos lá, vamos lá, e não vamos se arrepender. Tá bom? Beleza, Gabriel, grande abraço, e até breve. Abração. Abração. Abração.